O Dia Mundial da Leitura em Voz Alta mal sorreiava num dia de quarta-feira. A Bia acolheu-me, mas ainda eram seis horas. Mas com tanta vontade que a Bia tinha de ir para a escola, que nem reparou que era 1 de Fevereiro, Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, foi para a escola já em 145. Quando chegou à escola, eram postas, vídeos e mensagens do Dia da Leitura em Voz Alta. Mas a Beatriz perguntava-se a si mesma, mas o que serão estas mensagens, vídeos e postas todos hoje? Que é um dia perfeitamente normal. A Beatriz foi perguntar a todos os amigos e amigas, mas todos diziam mesmo, não sei. Começou a aula e perguntaram a Ana Paula, mas a Ana Paula também não sabia. Por fim, a Ana Filipa chegou atrasada, então fomos perguntar. E ela já sabia. Era o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, 1 de Fevereiro de 2023. E foi aí que a Ana Paula se lembrou que era o dia de os alunos lerem a sua composição em voz alta no áudio para depois mandarem para o concurso do Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, de uma aventura. Assim que a Beatriz, a Ana Filipa, a Carolina, a Kelly e a Emma a viram, ficaram nervosas. Elas não sabiam se iriam correr bem ou não, mas estavam muito nervosas. Passaram horas e horas e já era hora de ler a composição. Mas felizmente correu tudo bem. Não sei quem ganhou, mas mesmo se não ganhar, fico feliz por participar. O que importa não é ganhar, mas sim participar.